Ela Já Chega Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer No fim eu acabo seu homem e ela, minha mulher E assim começa outra noite, paixão e ternura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura E eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez nesse peito meu E o que é que a gente não faz por amor? Faz o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo, pisa no fundo do coração E o que é que a gente não faz por amor? Faz o que a gente não faz por paixão Fica perdido, aborrecido na solidão E assim começa outra noite, paixão e ternura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez nesse peito meu E o que é que a gente não faz por paixão? E o que é que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão Fica perdido, aborrecido na nossa cidade A gente não faz por sol A gente não faz por favor